Oi meninas! Hoje nós temos vídeo novo no canal e nós vamos falar sobre máscara de limpeza profunda. Esse lançamento da Mary Kay, eu vi algumas meninas falando a respeito, fiquei curiosa, vi que é lançamento e eu comprei, pedi para uma consultora da Mary Kay e eu quero testar em primeira mão com vocês. Nunca usei não, vamos testar? Quando a gente vai fazer qualquer tipo de máscara, o primeiro passo vocês já sabem, temos que limpar a pele. Então eu vou limpar a pele com a minha água micelar da Bioderma, que é a minha preferida. Pele limpa, vamos prender os cabelos. Eu não estou afim de máscara no cabelo, né? Primeiro vamos conhecer o produto que eu também ainda não conheço, máscara Detox Clear Proof, apropriado para todos os tipos e tons de pele, dermatologicamente testado. Essa máscara tem tripla ação, contém carvão ativado, que proporciona limpeza profunda, enquanto deixa a pele mais radiante. Absorve o excesso de oleosidade instantaneamente, além de reduzir o brilho da pele. Modo de usar Então vamos lá? Vamos à aplicação? Olha, a embalagem tem 114 gramas, e ela tem, vejam aqui, ó, meio cinza. Ela é bem geladinha, tem um cheirinho meio de cânfora, e é bem gostosinha de aplicar. Pronto, olha que linda que eu estou! Agora tem que aguardar de 10 a 20 minutos. Lembrando que essa máscara, ela não é daquelas plásticas, que eu vou retirar, eu vou ter que retirar com água morna, tá? Algodão e água morna. E vamos ver o efeito dessa máscara na pele. Hora do reloginho. 20 minutos. Vamos aguardar. Oi meninas, voltamos. Já se passaram 20 minutos, e a medida do tempo, a máscara vai secando, tá vendo? E as camadas mais grossas ficam mais escuras, as camadas mais finas ficam cinza. Então eu já estou sentindo ela repuxando bem. Eles recomendam tirar com água morna. Eu vou utilizar essa minha toalhinha demaquilante, que eu acho que vai ser mais fácil que ficar passando algodão toda vida. Gente, o resultado foi muito bom. Eu estou sentindo a pele muito macia, limpa. Me parece até que os pós estão mais fechadinhos também. Veja que não tem nem tipo de oleosidade. Tirou tudo. Olha. Olha o resultado. Pele macia, sequinha, sem oleosidade. Olha. Uma sensação refrescante, muito gostosa. Durante o tempo que ficou aplicada a máscara, é uma sensação normal dessas máscaras que a gente usa, até aquelas plásticas que dão uma esticadinha na pele. Bem tranquilo. A retirada, realmente eu acredito que tem que ser com água morna mesmo, porque com água morna e com essa toalhinha que já é apropriada para estar tirando, para estar limpando a pele, eu já tive que aplicar várias vezes, porque ela fica bem grudadinha na pele mesmo. mas foi tranquilo de retirar. A sensação é muito boa. Olha, eu gostei. Eu acho que valeu o investimento. Eu paguei R$79,00 nessa máscara. Ela é lançamento da Mary Kay. E, como são 114 gramas, eu acho que vai render bastante, então vai dar muitas aplicações. Aqui eles falam de duas a três vezes por semana. Eu costumo usar no máximo uma vez por semana máscaras. E eu acho que valeu o investimento. Alguém aí também já testou essa máscara da Mary Kay. Outras máscaras. Já fiz resenha das máscaras da Oceane Femme. Aquelas máscaras peel off. Que são ótimas. Depois você confere aqui. Vou deixar o link da resenha e do vídeo. Se inscreve no canal. Ativa as notificações, que aí você vai estar sempre recebendo as notificações de vídeo. É só clicar naquela sinetinha. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Eu aguardo a sua participação aqui com a gente. E até o próximo. Tchau.